Como fazer contatos frios segmentados através do Instagram? Primeiro, você vai saber qual que é o nicho que você quer procurar, você vai começar a entender, só que ao invés de ser em grupos, você vai no direct da pessoa. Como eu falei na estratégia do Instagram, a gente vai aprender a fazer pesquisa por segmento, segmento da linha de maquiagem, por exemplo. Você pode pesquisar também por hashtag, você pode pesquisar por seus concorrentes, e aí você pode interagir com todas essas pessoas. Aqui, se eu entrar nessa postagem, os perfis que são abertos, você consegue mandar mensagem no direct das pessoas. Você consegue ver aqui todas as pessoas que curtiram essa postagem, e todas elas você consegue ir no privado também. E além disso, esse perfil tem 46 mil seguidores. Você consegue chegar exatamente aqui, clicando em cima, em todos esses 46 mil seguidores. Isso aqui é poderoso demais. E você consegue, através de inteligência, fazer contatos frios segmentados. É realmente algo gigantesco, gente, que nós temos aí na mão, para conseguir fazer esses contatos. Vocês conseguem, então, através disso, interagir com quem comenta na foto, com quem curte a foto, e com quem segue o perfil. E aí, se você entrar aqui, você consegue chamar cada uma dessas pessoas, interagir com ela, mostrar o seu produto, mostrar a sua oportunidade. Aí é você fazer um trabalho muito, muito forte de pesquisas. Essa que é a lógica, então, dentro do Instagram. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.